Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a litopanspermia, o processo que pode ter espalhado vida no sistema solar e vida também em outros sistemas de planeta. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal, e antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo, para ajudar a causa na divulgação científica no Brasil. Nesse programa, vou recordar um pouquinho para vocês sobre o sistema TRAPPIST-1. Vocês lembram do sistema TRAPPIST-1, que foi anunciado no mês de fevereiro de 2017, teve todo aquele anúncio onde foram descobertos sete exoplanetas ao redor da estrela TRAPPIST-1, sendo que três desses exoplanetas estavam na zona habitável. Toda vez que aparecem exoplanetas na zona habitável, surge então a ideia de que possa existir vida, será que a vida desenvolveu ali, será que a vida existe ali e tudo mais. Então, isso toda é uma discussão que existe mesmo, e a importância de você descobrir esse tipo de sistema é justamente para isso, para você discutir e conversar sobre a possibilidade da vida. Muito bem, um grupo de astrônomos, um grupo de pesquisadores, na verdade nem são astrônomos, são mais geofísicos e geólogos, eles pegaram o sistema TRAPPIST-1 e começaram a estudar uma seguinte possibilidade. Uma possibilidade até que não é tão estranha assim, e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Pode ser que a vida naquele sistema possa ter sido transferida de um planeta para outro. Isso pode acontecer sim. Aqui no Sistema Solar a gente verifica a troca de material entre planetas, entre a Terra e Marte, por exemplo, e isso pode ter acontecido no TRAPPIST-1. Esse mecanismo, esse processo da troca de material entre os planetas e da vida, por exemplo, ter sido passada de um planeta para outro, recebe um nome chamado de litopanspermia. Então, pode ser que o TRAPPIST-1 tenha passado por esse processo de litopanspermia e, por exemplo, se ele tiver vida, a vida pode ter sido transferida de um planeta para outro. O Sistema TRAPPIST-1, como vocês sabem, ele é um sistema de... os exoplanetas estão muito próximos um do outro. Como eu já falei aqui, já mostrei até, todos os planetas cabem na distância da órbita de Mercúrio. Então, naquela distância da órbita de Mercúrio, você teria sete planetas, ou seja, um planeta muito pertinho do outro. Isso, na litopanspermia, teria uma implicação muito grande. Por exemplo, se a litopanspermia acontecesse no Sistema Solar, no Sistema TRAPPIST-1, ela aconteceria cinco ou seis vezes mais rapidamente. Como que os cientistas chegaram a esse estudo, fizeram esse estudo? O Sistema TRAPPIST-1 já está relativamente bem caracterizado, então eles pegaram todos os parâmetros dos exoplanetas, construíram códigos computacionais, programas de computador para simular aquele sistema. Então, quando você cria essas simulações, você tenta imitar aquele sistema e, como você tem um modelo ali computacional, você começa a brincar com esses parâmetros e a brincar com essas ideias também. Eu falo brincar de uma maneira mais, vamos dizer, poética, tá? Mas você começa a estudar, você começa a colocar diferentes parâmetros, você começa a estudar como que poderia acontecer de uma certa forma, de outra, porque não tem problema nenhum, está tudo ali no computador, isso não vai mudar em nada. Então, eles rodaram simulações para entender a litopanspermia no TRAPPIST-1. E eles chegaram à conclusão do seguinte, 10% do material de um planeta poderia atingir a velocidade de escape suficiente para escapar da gravidade daquele planeta e também, esses 10%, além de conseguir escapar de um planeta, conseguiria sobreviver à reentrada na atmosfera de outro planeta. Então, 10% do material poderia sair de um planeta, chegar em outro planeta e aí, popular aquele planeta ou carregar para aquele planeta os ingredientes necessários para a vida. Essa é uma ideia que não é tão absurda assim, porque a gente sabe, ou pelo menos acredita-se, que por séculos isso, a base de toda essa simulação, ela foi baseada em séculos de estudos. Os astrônomos acreditam que a vida sim pode ter sido pode ter sido carregada pelo universo ou carregada para planetas que tenham vida, como a Terra, através de meteoroides, asteroides, planetóides, tudo isso que pode ter trazido a vida. Até acredita-se que na própria Terra, os ingredientes fundamentais para a vida podem ter sido trazidos por cometas. Cometas que se chocaram aqui com a Terra e os estudos da sonda Rosetta mostraram que realmente os cometas possuem esses ingredientes fundamentais para a vida, esses blocos fundamentais que a gente chama, que são cadeias, são aminoácidos, que são proteínas, que são determinados elementos importantes para a vida se desenvolver como a gente conhece. Então, essa não é uma ideia tão absurda assim, foi baseado nessa ideia que há séculos está aí e eles fizeram a simulação e viram que o Trapiste 1 seria um sistema ideal para a litopanspermia acontecer, porque as coisas ali, os planetas estão muito próximos. Para você ter uma ideia, esse processo de carregar material de um planeta para outro poderia durar entre 10 e 100 anos, ou seja, algo realmente muito rápido. Aqui no Sistema Solar, a gente verifica essa troca de material. Como eu falei, existem meteoritos encontrados na Terra que são provenientes de Marte, ou seja, esse processo não é algo tão absurdo e é um lugar ideal para estudar, é o Trapiste 1. Os cientistas ainda falaram que existem hoje 3.483 exoplanetas descobertos e confirmados já. Existem muito mais candidatos, mas esse é o número de exoplanetas confirmados. E desses, 581 estão em sistemas múltiplos como o Trapiste 1, ou seja, 581 poderiam passar por esse mesmo processo da litopanspermia. Isso que é muito interessante. Outra coisa que eu falo também é que os pesquisadores, os astrônomos, os geólogos, geofísicos e todos envolvidos nesse tipo de pesquisa, eles estudam os exoplanetas, eles estudam sistemas de exoplanetas, óbvio também para descobrir uma Terra 2.0, um planeta parecido com o nosso, mas isso pode até ser o objetivo principal e o objetivo final. Mas o importante é você estudar outros sistemas de exoplanetas é para você entender o que acontece ali e através daquele entendimento transferir esse conhecimento para o nosso sistema solar. Porque é muito mais fácil você estudar algo que você está vendo de longe. Aqui nós estamos dentro do sistema solar, então a gente tem certas limitações para fazer esses estudos. Quando a gente descobre um sistema como o TRAPPIST-1, por exemplo, onde a gente consegue caracterizar bem os planetas ali e estudar eles de certa forma bem também, a gente pode aprender com o que está acontecendo ali no TRAPPIST-1 ou o que aconteceu, ou rodar simulações e transferir esse conhecimento para o nosso sistema solar para entender, por exemplo, como que a vida pode ter espalhado aqui no nosso sistema solar, como que a vida pode ter aparecido aqui no planeta Terra. Mais ou menos, naquela analogia que eu faço, é mais fácil você olhar outra vizinhança de uma cidade para entender como que a sua vizinhança cresceu, como que a sua vizinhança surgiu e como ela evoluiu. Então é muito interessante esse estudo, não quer dizer que hora nenhuma ninguém falou que existiu vida, que existe vida no TRAPPIST-1, não tem nada disso, tá? É um estudo baseado simplesmente no processo, no mecanismo de como a vida pode surgir num lugar e ser transferida para outro, nesse processo chamado litopanspermia. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, esse estudo da litopanspermia no sistema TRAPPIST-1. E o entendimento desse mecanismo num sistema como TRAPPIST-1 pode ser transferido para o nosso sistema solar. Na verdade, aqui no sistema solar mesmo, a gente já sabe que existe essa troca de material entre os planetas. Deixem aí nos comentários o que vocês acham da panspermia, da litopanspermia e desse processo de como a vida chegou no nosso planeta. É legal saber a opinião de todos vocês. Se você gostou desse vídeo, já sabe aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber. deviante.com.br patreon.com barra space today apoia.se barra space today e sciencevlogsbrasil todos os links na descrição. Como vocês já sabem, em todo final de vídeo eu trago aqui um agradecimento especial ao pessoal que apoia o canal, aos apoiadores, aos patrões, pessoal do Patreon, patreon.com barra space today e o pessoal do apoia.se apoia.se barra space today esse aí é o nome dos apoiadores via Patreon e também os apoiadores via apoia.se queria agradecer muito a todos vocês porque vocês ajudam em muito a divulgação científica no Brasil. Todo mundo ajuda compartilhando, todo mundo ajuda dando like, todo mundo ajuda comentando, mas esse pessoal aí que eu estou mostrando para vocês, eles dão uma ajuda um pouco maior, eles acabam contribuindo com o desenvolvimento do canal e meu agradecimento a todos vocês e dentre esses tem aqueles ainda que contribuem com um valor a mais e dentro ali das nossas recompensas eu cito eles nominalmente, queria agradecer ao Eduardo Zamparetti, ao Marcelo Marchiori, ao Wilson Teixeira, ao Beck Novaes, ao André Campillo, ao Bruno Vargas, ao Celso Souza, ao Daniel Faustino e ao Anderson Pinheiro Aderaldo. Muito obrigado a todos vocês, vocês estão contribuindo e muito para o desenvolvimento e para a divulgação científica séria no nosso país. Estamos juntos dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! 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 Fui!